Olá pessoal, hoje estamos aqui em Barra de Santa Rosa e você vai conhecer com a gente o Rancho da Aris. O Rancho da Aris é by restaurante, com um ambiente super agradável. A CIDADE NO BRASIL 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 Sem contar que aqui no restaurante da Aris tem muita música ao vivo para você. Venha já conhecer o Rancho da Aris. A CIDADE NO BRASIL